MÚSICA Ora viva, bom dia! Bom dia, então, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus Minhas amigas e meus amigos Nós cá em casa, essa madrugada Não pregamos ouro Não sei se dá para ver aqui, mas eu tenho umas olheiras enormes Porque os trovões foram muitos, muito fortes E muita chuva Entrei muito a chuva cá em casa E o jantinho da manhã, o outro dia, a chuva foi muito violenta E está previsto chover mais, mas por agora ainda não está a chuva Agora está, agora a escamper São mais ou menos 20 para as 10, talvez Quase 10 horas da manhã Minhas amigas, já me quero pedir desculpa Pelos dois ou três vídeos que eu vi colocando Eu não tenho muita experiência em editar vídeos no telemover para o computador E então Eu não sei como é que eu passo os clipes todos direitinhos daqui para o computador E costumei sempre, eu repetido Eu algo que já tinha sido gravado E eu apago sempre as postagens que eu tenho antes no computador Não sei como é que eu aconteça isso Vocês que me desculpem Eu tenho mais atenção com isso Porque isto torna o vídeo com menos qualidade E uma receita não é para ser repetida as mesmas coisas duas vezes Muito obrigada por algumas pessoas terem me dito E eu vou ter mais atenção Porque o problema foi o meu O erro foi o meu Às vezes é do editor Mas eu tenho que ter mais atenção no editar É assim Hoje eu vou fazer uma Vou fazer uma receita Mas duas receitas numa Porque se eu faço separado Depois eu vi Vocês não sabem para o vídeo que vai Vocês sabem que eu gravo quase sempre o do almoço que é falso E eu vi fazer um Eu tinha ali um entrecosto pequeninho Que o José gosta E para não fazer só aquele entrecosto Com umas batateinhas Eu vi a gente está Deixa aqui isto de perna E vê assar No furo Com um tempero que se chama chimichurri Que é muito gostoso Desde que eu comecei a fazer Eu adoro E veio também fazer um pão de coco Um pão de leite de coco Que é até como se muito é aí Pela Páscoa Mas eu sei que ainda falta muito para os sábados Que ainda é para novembro Mas vocês sabem que o tempo passa corrido E às vezes as pessoas querem saber com antecedência Se tem assim algo novo Ou nunca tenham feito Ou já tenham visto em outros canais Ou já tinham curiosidade de fazer E às vezes eu gosto de fazer Porque às vezes as pessoas pensam que é muita dificuldade E não é E nós que em casa também adoramos muito pãozinhos assim doces Porque quando cresce a gente faz torras Que a gente adora Pãozinho doce É como a massa cevada Quando cresce a gente faz torras E gostamos muito Até às vezes serve de ceia De jantar A gente come aí por hora das 5 e meia 6 horas Com café com leite ou chá E a gente fica a barriga cheia Vou tomar aqui um cafézinho com vocês Minhas amigas e meus amigos Ok É muito bom À nossa saúde À saúde da gente toda Vocês já sabem Que o cafézinho faz parte aqui Das nossas manhãs Não é Muita gente diz que isso é o meu programa Sim, é um canal, não é O canal Tem canais na televisão Que são mas são privados E isso é um canal privado É eu a que criei Por isso é mostro aqui No canal O programa Como vocês queiram chamar O que eu quiser, não é E eu gosto de passar sempre coisas boas E o cafézinho faz parte aqui Das nossas manhãzenhas Das nossas Doce carinhas, cosetes De amigos Enfim Tiro de jeito e misturado Mas tudo de bom sentido Ok Vamos tomar então A nossa saúde Eita, café bom Agora eu vou mostrar o tempo Para vocês verem Olha minhas amigas O tempo está assim Houve muitas baixas de luz Aqui, medas A luz vinha Vinha relâmpagos Apagava A luz acendia Vinha relâmpagos Apagava E então O nosso dia está assim Está previsto ficar assim até sábado Não sabemos realmente Se vai ficar assim ou não Se vai ficar assim ou não Cheva Muito provável Temperatura baixa Não tenho a certeza E previsão de trevoada Acho que não vamos ter mais noites Como a gente tiver em esta Porque faz trevões aqui Mas não é assim com muita frequência Acho que antigamente fazia mais Mas a mãe natureza é que sabe E só ela é que destina Estamos meios onzos cá em casa Só uma das crianças A Rita até que está a dormir E o Fernando Mas a Alice e o Arturo Têm pilhas Se eles acordarem às duas e meia da manhã E não há maneira de eles quererem passar pelo som Ok Então bora lá para a receita Então eu tenho aqui A receitinha Dos ingredientes Que vamos fazer hoje Eu tenho aqui O entrecursos que eu disse a vocês Tenho aqui um bocadinho de sal Um bocadinho de pimento e óleo Aqui tenho uns gomenhos de batata Eu digo que isso é gomenhos de batata Meia liga Aqui tenho dois saquinhos de perna Que é pio de óleo Um bocadinho de sal E um bocadinho de pimenta Muito bocadinho Aqui eu tenho um tomate Grande esse tomate Uma cebola também grandinha Aqui eu tenho pulpa de tomate Um pouquinho de pimenta Azeite Sal Alho amassado Que eu estive a triturar Sabem que às vezes as madrugadas Quem não tem som Devia fazer alguma coisa Sabe o que é que eu fiz? Eu descasquei dois sacos de De alho Estive a triturar Já há algum tempo Eu estava assim Meio que preguiçazinha De fazer Estou sendo sincera E então aproveitei Eu disse Eu vi mais Estes cascavalhos E então Aqui tem vinho branco Tem aqui o tal Cozinho do chimchurri Que é um garrafinho E se não me engano Isso acho que vem na casa cheia Assim melhor Chimchurri Fão num garrafinho Aqui tem alecrem Que vocês sabem Que eu gosto muito De fazer carne e frango Com alecrem Ervas de Provença Que também dão um saborzinho Muito bom na galinha E tem aqui Manjericão desidratado O outro dia Derem ao meu marido Um saco grande Cheio de manjericão Só com as folhas De manjericão Eu congelei E elas ficaram Elas ficaram Muito murchas Sabem Não descongelar Eu não gostei Da textura delas Gosto muito De usar folhas De manjericão Frescas Mas assim Se tivesse plantado E colhendo Na hora Todas as vezes Que a gente precisa A pessoa Agradece muito Só que eu fui congelar Para não se perder Mas perdi-las Mas eu adoro Manjericão Agora Vou colocar ali Escorrido Esperem só Um minuto Bem É rápido É rápido Escutar aqui As doutras batatinhas Ok Eu vou lhes pôr ao meio Porque Sabem A gente ainda vai fazer A massa do Pão Sem Que ainda não fiz Como vocês sabem Ainda não mostrei Antigamente Não faziam Por exemplo Alguma coisa Aproveitavam Açavam abóbora Batata doce Certas casinhas Aproveitavam o forno Passavam certas coisas Então o que eu vou fazer Eu vou aproveitar Que eu vou assar Aqui O franguei E Eu vou cozer O pãozinho De leite de coco Que é muito gostoso Esse pãozinho Vou colocar agora Aqui Assim Só que eu não queria Levantar muitas batatas Sabem Mas às vezes Eu gosto de fazer Assim Um bocadinho A mais De frango Sabe porquê é Porque depois Se crescer Dá para fazer Com ovens Dá para fazer Com arroz Se a gente Fizer assim A mais Mas eu vou pôr Assim Porque o franguei As pernas Não são muito gordas E a ver Pôr assim Ah Eu puse um bocadinho De vinho branco Esqueci de dizer Vocês Vocês vão dizer Lá consigo Tem limões Foi um bocadinho De vinho branco Que eu puse Na carne E no frango Mas foi pouco Foi só para ganhar Que a luz tem E agora aqui Eu devia Isso aqui Para o lado Vocês que me desculpem Mas Sei que as minhas Receitas Não são muito Lá Muito chiques Que há aquelas Que a gente vê Que fazem Escutam um cenário Muito bonito Mas eu tenho Uma coisa Para mostrar A vocês Que eu não ia mostrar Mas eu vou mostrar Que eu vou fazer Para aqui Vou misturar Vocês sabem Não sei se vocês repararem Eu tinha aqui Umas coisinhas De coisinha Que tinham Mandado Aqui pendurado Mas eu coloquei-las Para ali Coloquei-las Para aquele lado Dali E aqui Sabem E depois eu queria E depois eu queria Envernizar Por cima Mas para pendurar Aqui na parede Eu queria Você arranjava E veio arranjar É um bocado De cor Assim Tipo um cento Que a gente já não use É então Daqueles cordelhos Antigos De barbante Mas não é barbante De marras Cerises Há muito barbante Que é mais Que se usa Para fazer Umas redes De pendurar Vazes Sabem E eu vou Coloco aqui Com parafuso Para fazer Aqui uma Uma alça E depois Eu vou pendurar Aqui a senha Eu vou pendurar Aqui A senha E depois Todas as vezes Que eu fizer Aqui a receita Vocês vão ver Aqui a chávenazinha De café E o Ora viva Bom dia Não é uma Uma ideia boa Vocês que me digam É o que é que acharem Porque a gente Estou aqui Vá aqui Nos cenários Não é Temos que trabalhar Para ficar assim Mais aprimorado Eu gosto De coisas simples Mas também Assim Isso não é lá Muito chique Acho uma Coisa simples Pronto Então Me dão de assento Vamos então Fazer aqui A nossa A nossa Receitinha Vou pegar aqui A repensão De aqui Vamos ver Vamos pegar aqui Nessa Deslenha Que foi Da gente Puxa as batatanhas E eu vou pôr aqui As misturinhas Ó O alho creme Vocês não põem Se não gostarem Não é Isso é o que a gente gosta Alho creme Ervas de Provença E manjericão E manjericão E vem pôr aqui Mais O óleo Mais ou menos Uma colher de óleo Lembram-te que eu tenho As mãos limpenhas Que isso Com coisas de cozinha A gente não branca Tão que se atude As mãozinhas Sempre limpenhas Há pessoas que são esquisitas De ver A gente decoar Em certas coisas Mas eu tenho As mãos limpas Aqui Vem pôr uma colher Deste Olhem de chimichurri O que é que eu tenho aqui Mais ou menos Um 100ml De vinho branco Uma colherinha de pimenta Calda de pimenta Também lá está Há pessoas que não podem comer Pronto E agora eu tenho aqui A polpa de tomate Não vou ver Colocar isso tudo Que vocês virem Aqui nessa marmita Não vou ver Eu só vou colocar Umas duas colheres De sopa Porque é ver Para o tomate E eu prefiro Meter assim Coisas mais cruas Tomate Para mim Não é tanta cor Eu gosto demais É do gosto Tem que dar Pronto E agora aqui A cebola Não vou pôr ali no morro A cebola Vou pôr aqui por cima Quem não gostar de cebola Assim Pode meter a cebola Cebola triturada Sabem Tem pessoas que dizem Que eu Eu não estou reclamando Só estou falando Tem pessoas que dizem Que eu continuo a falar Mas eu acho que estou falando Normal até Eu acho que estou falando Normal Até já Já usei um O microzinho Que a gente tenha E as pessoas Continuem a dizer Que eu estou falando De baixo Por isso Por isso Eu não Eu não percebo Aqui Eu vou pôr o sal Por cima das batatas Quem não tinha pôr Só pôr isso Foi por cima Da Tempre Foi a carne E o frango Pronto Agora o tomate Também tem É muito bom É um bom ano de 100 E quando cresce A gente Gostém de água de tomate A gente Faz com outras coisas São um prato Que rende bastante E Somos 6 pessoas E Lembrem-se Que são Seja Almoçar E seja Jantar Por isso Torna-se em 12 pessoas Por dia Muita gente Diz Ai Os teus Filha Faço questão Que a comida Mas Eu vou misturar Aqui melhor Ah Vocês estão a ver Essas batatinhas Que me misturei E a carne Pronto Essa carne Praticamente O José Que vai comer Para duas vezes Porque ele gosta Ele também gosta De pernas de frango Mas ele gosta mais Assim de entrecosto E não é sempre Que é fácil É aqui Deixa aqui Isto perna de frango E se Alice Gostam muito de frango Ninguém mais O Arthur Eles comem Duas pernas Às vezes Três Às vezes Duas O Fernando Também A Rita Lembrem-se Que isso é Para comer Por duas vezes São 12 pessoas Que vão comer Isso 12 Não são Duas Nem três São 12 pessoas Que têm Que fazer Almoço E jantar Para 12 pessoas Porque São A gente Come Por duas vezes Agora A gente Vai Pôr o molho Por cima Aqui Por cima Das batatinhas Para ficar Vindo Para Adenhas Por cima De frango Por cima Da carneina Pronto E agora O azeite Pronto Vou aproveitar Aqui Essa colherinha E ver Vou pegar Aqui As batatinhas O forno Já tem Aceso Já há 10 minutos Que é Para E sabem O tomate Aqui Juntamente Com as batatas Dá um milhão Eu não ponho Água Não ponho Nada Mas vocês Se não quiserem Me ter vinho branco Podem por uma cerveja Também fica Muito bom Vocês sabem Cada pessoa Tem o seu dono De fazer as coisas Só dá aqui Uma mexida Lasanha Para Entrar melhor O sabor Das coisas Já até Respingou De tudo Pronto E depois Quando isto Começar A assar Eu costumo Ir virando Que é para Ficar tudo Bem cedém Vamos ver O tomate Aqui ajuda A cozer Batata E agora Isto vai levar Ali um pouquinho Vai levar De repente Uma hora e meia A assar Para ficar bem assado Uma hora e cinquenta Por aí Não vem para o papel De alemã Eu vou deixar Assim mesmo E entretanto Vem limpar Isto que este G aqui Esta bancada E venho Já apresentar A vocês O pãozinho De leite de coco Ó Até já Agora aqui Eu tenho Os ingredientes Que vamos precisar Para fazer O pão de leite de coco Ok Eu vou começar Pelo leite de coco Que é este Que está aqui Ó Eu tenho aqui Aqui 500 ml De leite de coco 30 ml De fermento Para pão 15 ml De sal 2 ovos 2 colheres De sopa De manteiga De vaca Que nós vamos Derreter Que ela está Durenha 7 colheres De sopa De açúcar 170 gramas Mais ou menos De coco Roladas De coco Normal Não é Securado É um coco Normal E tenho aqui Um quilo De farinha Que são Quatro copos De 250 ml Tenho aqui Uma bacia Com farinha Porvilhada A minha Batedeira E tenho aqui Farinha de trigo Essa farinha De trigo Amal Se for preciso Mas Ok Vamos começar Então Por fazer O nosso pão De leite de coco Vamos começar Por Por aqui A farinha Vou começar Por a farinha Pronto Agora vamos adicionar O açúcar 7 colheres De açúcar 7 colheres De sopa 1 quilo De farinha De trigo 170 gramas De coco Rolado Lembrando que isso É cuco normal Não é cuco Socorado 15 gramas De sal 10 ovos Médios 30 gramas De fermento para pão 30 gramas 30 ml Perdão E As duas colheres De sopa Manteiga De vaca Vamos misturar De açúcar De açúcar De açúcar De açúcar E vamos adicionar aqui aos poucos Depois eu digo-vos se foi a farinha toda ou não Pronto, amigas, ao tudo Eu utilizei quilímetros de farinha Para ficar neste ponto assim Quilímetros, ok? Agora vou retirar daqui e vou passar para a pano Vamos deixar levedar Uma coisa, quem quiser mais de 100 Pode colocar até 9 colheres de açúcar Mas eu coloquei 7 A gente também não gostou disso muito doce 7 colheres de açúcar está bom, ok? Vamos então colocar para ali e já vos mostro Ficou assim o nosso açadinho do frango Até ficou meio tostadinho ali por cima As batatas e a carne Aqui ficou uma saladinha E agora o pãozinho de leite de coco É haver misturado depois Porque não cabia aqui tudo De qualquer maneira ainda faltar ali a levedar Porque o tempo não está muito bom Depois para finalizar é com o pãozinho de coco Ok? Pronto, minhas amigas e meus amigos O pãozinho já ficou leve Está aqui ó Mostrar a vocês Ó Vão a ver Agora vamos retirar Para aqui Um pouquinho de farinha Acabei de colocar aqui na bancada Ah, é preciso meio Pronto Agora vou colocar aqui Esta massa Vou-lhe retirar Ah Ela está tão Tão boazinha Ah Vou dividir em dois E já vos mostro Pronto, agora eu já dividi em dois Até que o outro pãozinho E agora eu vou retirar Aqui Assim ó Não é preciso fazer muita força Porque a massa É muito boa Muito fofinha Ok? Pronto Basta abrir a massa assim Depois vamos assim ó Vamos enrolando Ó Vamos ver É muito fácil Ó Tinha aqui um tabuleiro Com papel vegetal Eu vou colocar aqui Os dois roléis E eu já volto Pronto Eu já coloquei aqui Os dois roléis da massa Que foi o que dei Aqui eu tenho Duas gemas E duas colheres De sopa de leite Normal Vamos misturar isto E o que eu faço Para não tapar E depois pincelar Eu pincel E coloco Uma coisinha assim por cima Uma mazarda Assim nos lados Que é para o pãozinho Como a gente vai tapar Para não Ficar em contato Com isto E com o pano Eu vejo a pincelar E depois eu mostro a vocês Pronto Minhas amigas e meus amigos Como estão a ver Ó O pão já levedeu Fiquei aqui mais de meia hora E agora eu vou colocar aqui no forno O forno já está pré-aquecido Nos 180 graus Forno ventilado Agora vamos deixar cozer Ok Amigas e meus amigos Assim fica o nosso pão de leite de coco Parti assim Para vocês verem E coloquei Logo quando eu tiro do forno E pincel com manteiga E depois deixa arrefecer E coloque açúcar confeiteiro por cima Ó Estão a ver Ela é muito fofin Que ela até está-se aqui Ó A desmanchar Vão ver Ela é muito fofo Muito, muito fofo Ok Eu espero que vocês tenham gostado De mais esta receitinha que eu vos trouxe Vocês que façam E depois que me digam O que acharam aqui Deste nosso pãozinho E do almoço de hoje Ok Da minha parte Muito obrigada Não se esqueçam de passar Na minha página do Facebook De onde eu deixo as minhas receitas Se inscrevam-se no canal Não deixem de avaliar aqui o vídeo Que eu faço sempre com carinho e com amor Para vocês terem sempre receitas E coisas assim variadas Mas que se pode fazer Conforme a nossa algebeira Ok Um grande abraço para todos Muitos beijinhos E até amanhã Muitos beijinhos Muitos beijinhos Muitos beijinhos